A primeira leitura da Parashah de Kedoshim Diz Hashem para Moshe, para falar para o povo Fale para toda a congregação do povo de Seyel Você vai falar para eles, sejam sagrados Que eu sou o sagrado, o Deus de vocês Fale para toda a congregação Não é sempre que usa essa expressão Koladad Brin Seyel Vem te ensinar que essa Parashah, essa porção Ela foi falada juntando todo o povo Porque a maioria dos principais elementos da Torá Estão dependendo desse trecho Estão escritos nesse trecho, sintetizados Então por isso que foi feito questão De juntar todo o povo para falar isso Sejam sagrados, sejam santos O que quer dizer isso em um dos sentidos Explica o Coraz para a gente Vocês devem ser afastados das relações proibidas E do pecado de maneira geral Isso é santidade Como a gente encontra, toda vez que a Torá fala Questão de limitação, de cerco Em relação a relações proibidas Você encontra Kedushah Por exemplo, fala Que o Coen não pode casar com uma mulher Que foi zonar ou halalá Eu sou o Deus que santifiquei vocês Não vai profanar a sua descendência Eu sou o Deus que santificou Usa a linguagem de Kedushah Próximo a alguma relação Que a Shem proíbe para o Coen Kedushim e o bom ser sagrado Então não vão poder ter relação com a Zonar Ou com a halalá Que a gente vai estudar na próxima Parachá Esses casos Um homem, a sua mãe e o seu pai Devem temer E os shabatotos Meus shabatotos devem guardar Eu sou o Ashen, o Deus de vocês Um homem, a sua mãe e seu pai vão temer Literalmente quer dizer Cada homem, cada um de vocês Vão temer Seu pai e a sua mãe Esse é o literal Mas o Midrach, as explicações da Torá A gente vai falar o seguinte Ish é homem Da onde a gente sabe é a mulher Então quando fala Tirau, vão temer No negócio de plural Dá a entender do dois Ou seja, o homem e a mulher Então por que a Torá usou a expressão Ish, o homem Se a obrigação de respeitar o pai e a mãe De temer o pai e a mãe É tanto para o homem quanto para a mulher Porque o homem tem uma obrigação um pouco maior Afinal, ele tem mais possibilidade na sua mão de fazer Justamente por ele ser o filho Ele tem que cuidar dos pais Agora, a mulher, no momento que ela casa Então ela tem também que tratar do marido Tem também que servir o marido Então ela tem menos possibilidades Para temer o pai e a mãe Sua mãe e seu pai vão temer Aqui ele antecipa a mãe para o pai Por quê? Porque Hashem sabe que o filho Naturalmente tem mais medo do pai do que a mãe Então Hashem vai lá e escreve na Torá Para temer a mãe, para balancear Já no cavodo em honrar O pai fala antes e depois a mãe Porque Hashem sabe que o filho Acaba respeitando a mãe Honrando mais a mãe Servindo ela mais do que o pai Porque ela seduz ele Modo de falar com coisas que ela dá para ele Então o filho é mais comum De dar presentinho para a mãe Coisas assim Então tem que respeitar o pai também Igual E os meus shabatotos vão guardar Por que que fala do shabat Logo depois de respeitar o pai e a mãe Do temor ao pai e a mãe Para te falar que por mais que eu estou te advertindo Sobre a questão de respeito E de temor ao pai e a mãe Se ele te falar para profanar o shabat Você não pode escutar ele Assim em todas as mitos Em qualquer assunto espiritual Que os pais estão falando diferente A gente tem que seguir o que a Torá fala Eu sou o Deus de vocês Ou seja Tanto você Tanto os seus pais São obrigados em ter a minha honra Então vocês vão falar alguma coisa contra mim Então você não pode escutar para ele Para anular os meus ditos O que que é moral Temor E o que que seria cavô de honra Explica o temor Se ele não sentar no lugar do pai Não falar no lugar dele Não contradizer ele E o que que seria cavô Dar de comer Dar de beber Vestir Calçar o sapato Levar Trazer de um lugar para o outro Levar para a casa de volta Etc Não desviem para os deuses falsos E deuses de metal fundido Se não vão fazer para vocês Eu sou a chama de vocês Elilime A palavra Elilime Quer dizer uma coisa Sem valor Não é um Deus mesmo Uma coisa falsa Se você desviar Para servir A palavra Elilime Gosta de Ald Não É como nada Só o que acontece Que se a pessoa começa seguindo Ah só uma coisinha No final vai virar Velo rei Vai virar como Deus Se no início Eles são só um deusinho Uma coisa falsa Se você seguir eles No final você vai achar Que eles são realmente divindade Não façam para vocês Ou seja Vocês não podem fazer Estátuas para outras pessoas Nem os outros podem fazer Para vocês Ah se você falar Que talvez Você não vai fazer Mas os outros vão fazer Então está escrito Lo ye le ha No terceiro mandamento Fala não pode ter Para você idolatria Nem seu e nem dos outros Tanto faz Você não pode ter Nenhum tipo de idolatria E nem fazer para os outros Quando vocês forem fazer Um corban de xilamim Para Deus Lir son Remdes barru Façam isso de uma maneira Que vai ser Para apaziguar Para fazer as pazes Para fazer uma coisa boa Para vocês Do que que está falando Isso aqui Ela vem te ensinar Que é a xerritá E toda a oferenda Tem que ser feita Na intenção de comer No momento certo Porque se é para falar Qual é o tempo Já está escrito na Torah Antes Qual é a lei Do tempo De xilamim Que é dois dias E uma noite Lir son Remdes barru Ou seja A oferenda vai ser Que seja para satisfação Que seja Lir son Para vontade Que seja para apaziguar Porque se vocês pensarem Um pensamento errado Então não vai ser Para vontade Não vai ser uma coisa boa Lir son Remdes Seria a paziguar E seria o literal O Rahmen De outra explicação também Que tem que ser Com vontade Voluntário Vem falar Da pessoa que ela está Se ocupando A toa Com o sacrifício Que é passulo Ou seja Se a pessoa Pegou uma faca Que estivesse cortando Sem intencionar O que está fazendo Então não vale Tem que ter intenção De xerritar Lir son Para vontade Ou seja Tem que ser com vontade Com intenção Qual é o momento Que pode comer No dia que foi feito O cobrano Vai ser consumido E no dia seguinte Ou seja Eu tenho Fiz agora Dez da manhã Fiz o sacrifício Eu tenho essa manhã Para comer Eu tenho a noite Eu tenho a manhã Seguinte O que sobrar Para o terceiro dia Ou seja Já anoiteceu Então vai ter que ser Queimado no fogo Ou seja Aqui não está falando De novo Sobre o prazo Para comer E sim O prazo na hora de pensar É que tem que pensar nisso Porque esse prazo Já foi falado na Torá Antes Mas aqui está falando Que quando você vai fazer Quando você foi fazer A xerritá Já faz com essa intenção Desse tempo Que eu fixei para vocês Já anteriormente No livro de Vaikra Veim É a roliahil Mas se for consumido No terceiro dia Isso aqui é pigula É totalmente abominável Não é apaziguado Não é bom para vocês Não vai ser aceito De novo Se aqui Não tem por que falar Isso sobre fora do tempo Que já foi falado Também antes No livro de Vaikra Que se a pessoa Comeu Do seu sacrifício Fora do tempo Já está falando sobre isso Então eu vou falar Que está se tratando Fora do espaço Ou seja A pessoa que pensou Intencionou Comeu o corbano Fora do local Correto Será que nesse caso É pena de careta Que a alma é banida Igual quando é Quando é fora do tempo A intenção de fora do tempo Então está escrito Lá quando fala Sobre a promissão do tempo Está escrito Que a alma que come dele Vai aguentar seu pecado Ou seja Justamente dele Nesse caso E não do próximo Não do caso parecido Caso amigo Caso parecido Que é o caso Fora do espaço Então a pessoa Que faz intenção De comer fora do local Correto o corbano Aquele corbano Tapasul Não pode comer Mas não é Pena de careta Como fora do tempo A pessoa que pensa Comer o corbano Fora do tempo Permitido Aquilo ali É proibido também Mas além disso É careta Pigulo Metoave Abominável Que nem o versículo Fala que Os utensílios Estavam sujos De coisas abomináveis E aqueles que comem Vão aguentar o pecado Que o sagrado De Deus profanaram E a alma vai ser banida Esse versículo Já está falando De uma outra coisa Está falando De notar gamuro Não que a pessoa Teve intenção De comer fora Ou depois do tempo Sim de uma coisa Que realmente Passou do tempo E sobrou Que aí É proibido E é a pena De careta Mas não tem pena De careta Quando a pessoa Faz a xerritá Pensando Comer fora do local Porque a Torá Já excluiu Como a gente falou Ainda agora Já aqui Está falando Do notar total Que realmente Sobrou Não pensamento De comer depois Realmente passou Do tempo A Guimarã Aprende isso De uma gizera Chevar uma comparação De expressões Iguais Aqui usou A palavra kodes Em outro lugar Usou a palavra kodes Assim como lá Está falando De notar Que realmente sobrou Esse versículo Está falando sobre Que realmente Passou do tempo E quando vocês Foram encolher A colheita Da terra De vocês Você não pode Acabar com o canto Do seu campo Para colher Deixar um canto Para os pobres Ver leket E aquela O juntado Que acabou caindo Da sua colheita Você não pode juntar Você não pode colher Você não pode pegar Para si Como assim? Você deve deixar Um canto No final do campo Então não pode terminar De colher Deixa um canto Para os pobres E o que seria O leket São aquelas espigas Que caem na hora Que você está colhendo Uma ou duas Mas se for três Já não é mais leket Já pode pegar Você não pode pegar As uvas menores As olelot Vamos explicar E também Aquelas uvas Que caem Você não deve colher Para o pobre Para o forasteiro Você vai deixar Eles Eu sou o Deus De vocês Lotei o lelo Não pegue as olelot As caixas Menorzinhos E eles são reconhecidos Como assim? O que seria o olelot? Que não tem ombro E nem gotas Como assim? Quando o caixo de uva Vai se formando Ele começa a ganhar Um tipo Um ombro em cima E embaixo No canto No canto inferior Embaixo Começa a ter Mais uvas crescendo Como se estivesse Escorrendo ali Quando o caixo Ainda não amadureceu Não cresceu tanto Ela não tem Essa definição Então se a pessoa Vai colher Suas uvas Deixa essas mais simples Para os pobres O pé de carmejá Aquelas uvas individuais Que caem na hora Da colheita Você também tem que Deixar para os pobres Eu sou o Hashem Deus de vocês Ou seja Eu estou disposto A castigar um juiz Pronto para castigar E eu não cobro de vocês Somente almas Como está escrito Não roube o pobre Porque Deus vai brigar A causa deles No final do versículo Fala Que vai cobrar Com a alma Não roubem E não neguem Falsamente E não mintam Um para o seu amigo Cada homem Para o seu amigo Loto e Ignovo Não vão roubar Uma advertência Para roubar dinheiro Mas o Loto e Ignovo Do 10 mandamentos Está falando sobre Roubar almas Sobre sequestrar Como a gente sabe isso A gente sabe pelo assunto Da vara Ela meninou pelo contexto Assim como lá Está falando de várias coisas Que é proibido Que são pena de morte Como não matarás Não cometer adultério A mesma coisa aqui O Loto e Ignovo De lá De não roubar Está falando de uma coisa Que é pena de morte Que é sequestrar alguém Agora roubar dinheiro Não é pena de morte Loto e Kahachu Não pode negar falsamente Está escrito na Torá Que quem faz isso Tem que pagar a capital Mais um quinto a mais Como multa Então a gente já sabe o castigo Mas a gente sabe a proibição Então está escrito aqui Loto e Kahachu Loto e Chacru Não mentir Também é a mesma coisa A gente tem que pagar a capital Mais um quinto Então a gente sabe o castigo A gente sabe a proibição Então fala aqui Loto e Chacru Não pode mentir Não pode jurar em falso Não pode negar Alguém que falou Que deixou alguma coisa comigo Alguém deixa alguma coisa comigo E eu vou negar Falar não Não tem nada disso Por que está nessa ordem Por que fala tudo isso junto Porque se você roubar No final você vai negar Você vai mentir Você vai jurar em falso Tudo uma coisa que vai Levando a outra E não jurem no meu nome Em falso Você vai profanar O nome de Deus Eu sou Hashem Por que tem que falar isso Porque no 10 mandamentos Fala para não usar O nome de Deus à toa Será que é só O nome especial de Hashem E os outros apelidos Como misericordioso Dona A gente sabe que não pode Então está escrito Não jurem no meu nome Em mentira Ou seja, qualquer nome Que é meu Vocês não podem jurar Por mais que não é O nome do Tito Kei Você não pode segurar O dinheiro do seu amigo Que pertence a ele Por algum motivo Você precisa pagar Um pagamento para ele Você precisa pagar O salário dele Você vai oprimir ele Não entregando E não pode roubar E não pode dormir O salário Do trabalho De um trabalhador Com você até amanhã Lotar Ou seja, o que seria Fazer sofrer alguém Seria quando a pessoa Segura O salário de alguém Que tem que estar pagando E não estar pagando Lotar lindo Por que tem linguagem De feminino Tá lindo Tá falando sobre O trabalho A recompensa Do trabalho Até amanhã Está se tratando De um diarista Que ele trabalha Durante o dia Que ele sai No pôr do sol Por isso O tempo para pagar É toda noite Então você não pode Chegar até amanhã Sem pagar Em outro lugar Está escrito Que olha Não deixe de pagar Até anoitecer Até vir o sol Até o pôr do sol Está se tratando De uma pessoa Que trabalhou Durante a noite Que no amanhecer Já acaba de trabalhar Então você tem O dia inteiro Para pagar Porque a Torá Ela dá tempo Para o empregador Para o dono da casa Dá uma ou na Um período Ou seja Ou o dia Ou a noite Para arranjar o dinheiro Para pagar Você não deve Amor de suar Nem um surdo E perante um cego Você não pode Botar um tropeço Você vai ter medo Do teu Deus Eu sou Hashem Não pode Amaldiçoar um surdo E da onde a gente sabe Outras pessoas Então em outro lugar Está escrito Que dentro do teu povo Você não pode Amaldiçoar Não amaldiçoar ninguém Então por que a Torá Faz questão de falar Do surdo Assim como o surdo Por mais que ele está Muito debilitado Ele ainda está na vida Agora Qualquer pessoa Qualquer judeu Qualquer situação Que estiver vivo Você não pode Amaldiçoar Um morto Não tem essa proibição Por mais que não é Uma coisa bonita De se fazer Não tem a proibição De amaldiçoar Um falecido Perante um cego Você não vai botar O tropeço Não obrigatoriamente Um cego mesmo Fisicamente Um cego naquele assunto Não dê um conselho Que não é bom para ele Como por exemplo A pessoa chega e fala Olha Vende teu campo Compre um burro Vale mais a pena No final Ele vai lá E dá a volta nele E com malandragem Ele compra Aquele imóvel dele Então Diz a Torácio Vai temer a Deus Porque aquilo Esses conselhos Não é uma coisa Que as pessoas sabem Se a intenção da pessoa Foi boa ou ruim Talvez realmente Era bom para a pessoa Vender o campo E comprar o burro E a pessoa pode se escapar E falar Não, a minha intenção Era boa Por isso que a outra fala Teme a Deus Ele sabe teus pensamentos Toda vez que a outra fala De alguma coisa Que é entregue Para o coração da pessoa Que as pessoas Não conseguem saber Qual foi a intenção dele Se é boa ou ruim Atrás da expressão Teme do teu Deus Porque a Shem sabe muito bem O que está acontecendo No teu pensamento também